Eu tô aqui na Sônia cabeleireira, nós vamos falar de duas novidades. Só que antes a Sônia vai me dar uma licença, vou apresentar uma parte da equipe dela que é maravilhosa. Outra parte tá trabalhando agora, né? Temos ali, ó, já estamos filmando aí na telinha, o Joaquim trabalhando, tem clientes maravilhosos. Vamos daqui que tem cabeleireiros e clientes maravilhosos, olha aqui. Vamos começar pela Dani, a Dani é colorista, Dani? É, cabeleireiro, maquiadora. Maquiadora, faz esses cachos. Isso. Faz os cachos. Ele também, colorista, cabeleireiro, maquiador, faz uma franja, corta também, né? Também faço corte. Corte. Você também faz corte, Dani? Faço. Faz. Essa linda aqui, o que ela faz? Auxiliar. Auxiliar. Manicure. 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 Como vocês podem ver, todo mundo que vem aqui sai nos trinques dos pés à cabeça, porque as manicure aqui são de primeira. Tem uma salinha especial aqui atrás, com ar-condicionado, uma delícia, tudo profissional. Agora vocês estão liberados, lindos. Vamos falar de um produto que está sendo a sensação e que tem aqui na zona cabeleireira. Essa é a queridinha, o Liso Mágico, agora que vai vir o carnaval, que você não quer perder tempo. Vocês viram que tem uma equipe todinha esperando por você. Não fique sem fazer pé e mão, cabelo. E nós temos aqui o Liso Mágico. Você que gosta de cabelo liso, sem química alguma. Nós estamos colocando para a escovação do salão e para você vir aqui comprar. Tem o shampoo e tem o condicionador, bem bacana, que está todo mundo atrás procurando aonde tem. Aqui na Sônia Cabeleireira já tem. E esse aqui, o que é, Sônia? Esse aqui é um restaurador total, regeneração total do cabelo. É uma linha envolvida para cabelos que está danificado. Você que fez luzes, você que tem relaxamento, que quer que o cabelo, ele faz o ligamento da fibra do cabelo de dentro para fora. Então ele não vai quebrar e tira o ressecado. E tem um presente, afinal de contas, nós vamos chegar logo depois do carnaval, chega o mês das mulheres, porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E olha o que a Sônia preparou com mais dois parceiros para todas as mulheres. É, nós sem parceria, a gente realmente tem que ter parceiro. Nós estamos com a parceria com a padaria da vovó, que é aqui pertinho no centro, que eles vão estar dando um café da manhã completo para você que vai ganhar. Sabores da vovó. Sabores da vovó, isso mesmo. E tem um tratamento que é selagem, pé, mão, maquiagem, corte de cabelo completo, um tratamento completo aqui na Sônia Cabeleireira. E vai ganhar até o vestido, um look? Isso mesmo, a loja Radiante, com parceria com nós, vai estar dando um vestido, você vai lá e vai escolher. Então você não fica de fora. Vem aqui, faz unha e você vai fazer o... colocar seu nome. Unha ou cabelo, né? É, o cabelo, qualquer coisa que está fazendo no Sônia. Coloca aqui o cupom. E coloca na urna, no dia 8, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, você vai estar concorrendo a todos esses premiums. Não fique de fora. Muito bem. Fala pra mim, o que que está usando? O que que vai usar? Olha, agora a tendência que vai vir agora, né? O inverno, vai continuar o platinado. Mas, porém, presta atenção, gente. O dourado vai vir assim com tudo. O dourado, o pérola, você que não gosta de dourado, dá uma folha... Pega uma revista, dá uma olhada. Aqui no Brasil, que a gente não gosta de dourado. Lá fora, está muito e não sai de moda o dourado. Então o dourado também é bonito. Mas é bonito e está na moda o que você quer e o que você vai usar. É, a personalidade que manda, né? Que corte que o pessoal está mais pedindo? Ó, um corte mais repicado, pra dar mais leveza, né? No cabelo, mais balanço. E a cor? Cor muito cobreado. 7,4, caramelos. E os loiros, né? Ah, os loiros. E tem aquele ditado, que quem na terra de chapinha, quem tem caixa é a rainha. Quem tem caixa é a rainha, né? Você é prova disso, né, Cida? E aí, o pessoal está pedindo muito vermelho, cobreado? Muito vermelho, bastante colorido, né? Agora tem tendentes bem com azul, vermelho, né? Está muito bonito. Bom, gente, essa equipe maravilhosa, é uma equipe bem unida mesmo. Tem o Joaquim que está ali, trabalha de segunda a segunda. E a Sônia que eu estou, é a Sônia em frente a Verde Limão, né? Olha, é a Sônia, aquela que morava fora, voltou para cá. E ainda tem gente que fala, nossa, Sônia, mas você está morando aqui? Estou morando aqui, estou te esperando. E você, linda da terceira idade, não esqueça de vir de segunda a quinta, para você ficar mais linda ainda. Pagar bem menos. Bem menos. Corte, escova e hidratação, 20 reais. Você fica de fora se você quiser, hein? Olha quantas dicas boas. Você atenda a da Cida, em parceria com a Sônia Cabelereira, deixando o seu dia mais bonito, mais alegre, mais feliz. Eu, Silvia, assisto a Senda da Cida. Te amo, Cida.